Olá pessoal, bem-vindo de volta a receita de mãe e hoje eu vou ensinar uma receitinha super fácil de fazer, pizza caseira. Vamos começar? Bom pessoal, aqui dentro dessa vasilha eu coloquei para nossa pizza uma xícara de farinha de trigo, uma pitada de sal e uma colher de sopa de fermento agora empineirada, eu empineirei, agora nós vamos colocar aqui no meio um ovo, duas colheres de sopa de óleo, agora nós vamos misturar nossa massa, pessoal misturei os ingredientes, agora a gente vai colocar aqui eu coloquei três colheres de leite de chá, mas vamos colocar os... Bom, eu tô colocando o leite aos poucos para poder dar ponto certo na massa. Agora nós vamos pegar com a mão e amaciar a massa. Bom pessoal, nossa massa já está macia, agora nós vamos finalizar ela com um rolo. Nós vamos pegar, pessoal, passar um pouco de óleo na mesa para não ter perigo de gritar. Pegar a nossa massa e abrir com o rolo. Bom, a nossa massa já está esticada, agora nós vamos montar ela na forma. Depois de esticar ela na forma, pessoal, colocar no forno médio por 15 minutos. Agora é só aguardar. Bom pessoal, já passou 15 minutos, agora nós vamos retirar a massa da pizza e vamos deixar esfriar para montar. Bom pessoal, agora nós vamos montar a nossa pizza. Nós vamos precisar de meia xícara de massa de tomate. 200 gramas de mussarela ralada. E um tomate cortado em rodelas. Oregno a gosto. E a azeitona a gosto para decorar. Agora vamos colocar no forno por 15 minutos e aguardar. Bom pessoal, a nossa pizza já está pronta. Ficou por 15 minutos. Agora vamos retirar. Agora vamos dar uma cortada para ver como ficou, pessoal. Retirar. Gente, olha só que delícia. Pessoal, ficou uma delícia. Vale super a pena fazer. Se vocês gostaram, dá um joinha, se inscreve no canal. Fique com Deus e até a próxima. Tchau! E aí E aí E aí